E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso jogo de Civilization V, com mod de balanceamento da comunidade, jogando com Zulu, né? Vou parar de falar, essa introdução é enorme e tal. Vou falar Civilization V com Zulu e tá ótimo. A gente tem duas cidades pra plantar nesse turno. Será que isso é uma boa ideia, Metal? Será que é uma boa ideia? Vamos fazer primeiro esta. A gente perde uma de Felicidade por causa da nossa uma população que nasceu aqui. Tá, e a gente vai produzir, provavelmente, um monumento seria legal, ou uma biblioteca. Vamos pegar um monumento aqui. E aqui seria outra cidade. Opa, monopólio estratégico de cavalos já? Eu controlo 25% dos cavalos mundiais. Quando eu ganhar... Se eu controlar 50% de todo o cavalo do mundo, eu ganho... Três de ciência de cada tile de ressource, que é ótimo. O Nobamba vai pegar esse cavalo aqui. Tem mais cavalo pra gente pegar? Não. Vai ser bem difícil eu pegar 50% de todo o cavalo do mundo, né? Só quando eu, tipo... Conquistar metade desse continente. Desse pseudo-continente, né? Que é tudo um continente só, só por causa desse estreito aqui. O estreito de Tyre. Vou chamar o estreito de Tyre. Mas, por enquanto, a gente já ganha 10% de força quando a gente estiver atacando todas as unidades. Excelente. Vamos fazer essa cidade aqui logo? Como é que é? Essa cidade, ela chega até ali. Então, isso aqui vai ser a distância perfeita. Essa aqui vai ganhar peixe. E depois eu poderia fazer uma cidade aqui. Pra poder ganhar mais pérola, mais cavalo, mais rápido, né? Entre outras coisas. Uma cidade na pontinha aqui, não sei se seria ideal, mas... É, eu tenho muitas cidades pra poder fazer, né? Vamos fazer aqui. Beleza. Você vai trabalhar... Essa cidade não tem um tile inicial tão bom quanto a outra ali. Mas pode trabalhar neste. E também pode trabalhar... Num well, que daria um pouco mais de produção pra gente. E comida. Acho que é uma boa. Quem vai ficar de cá é o arqueiro. Na verdade, vamos trazer o Spearman aqui pra baixo. Esse arqueiro vai... Bombardear esses swordsman. Uau! É muita coisa pra bombardear. Talvez seja muita coisa pra um arqueiro. Pode ficar fazendo nada aí, por favor. Você terminou de fazer esse lápis lazuli. Então... Vem fazer uma estrada. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma estrada até aqui, assim. Não, até aqui. Eu tava pensando em fazer um trio de estradas aqui, sabe? Tipo, uma cruzando aqui e aí... Eu não preciso fazer uma estrada ligando essas duas cidades aqui. Eu posso fazer uma estrada ligando mais ou menos esse meio até o Lund. É, vamos fazer isso. Porque aí, quando a gente vir... Porque a gente vai movimentar tropas, basicamente. Muitas tropas aqui pra baixo. Uau! Tem um acampamento bárbaro no meio da... No meio dos Paranauê aqui. Esse Spearman tem que descer, porque com certeza vai nascer outra unidade aqui daqui um pouquinho. E aí eu não posso me dar o luxo de estar só com um arqueiro lá embaixo. Você poderia vir pra cá, mas eu acho que é desperdício. Vem pra Bulawai é o mesmo. E você vai... Continuar descendo. Peraí, os Maia tem... Ah, droga. Os Maias tem... Eu esqueci aqui o log. Ah, os Maias controlam mais de 25% dos cavalos mundiais. Infelizmente, eles ganharam de mim. Por um turno aí eu fiquei com os cavalos do mundo, mas... Ah, talvez seja o número do cavalo. Tipo, não só... Por exemplo, aqui tem 4. Aqui tem 4. Aqui... Ah, é sempre 4? Faz sentido. Ferro 6, 6. Ah, olha aí. Ah não, 2. 2. Tem algum outro cavalo pra eu testar? 4, 4. Todos os cavalos que eu tô vendo aqui são 4 cavalos. 2. Ah, aqui estão 2. Mas parece que é 2 ou 4. 4. Nunca é um número muito doidão, né? Uau, coral. Olha que legal esse recurso. Ferro parece que é 6 ou 2. 6, 2. Legal essa padronização porque... Ainda faz você priorizar certos lugares por causa de... De um recurso, mas não deixa assim você ficar... Ah, por exemplo, fazer uma investida tão grande e ter tão pouco recurso. Normalmente você vai ter 4 cavalos, por exemplo. Com a rara exceção de você ter 2 em um lugar ou outro. O Lundi cresceu. O Lundi é a única cidade que eu vou deixar crescendo assim à vontade. Eu vou travar um Gungu do Lovu. Essas duas aqui eu quero crescer pelo menos pra uns 3 habitantes. Porque senão a nossa infelicidade vai sair de... Vai passar do que eu posso, né? Olha, interessante. Baseado na minha população, adquirir um novo recurso de luxo vai aumentar a minha felicidade em um ponto só. Para aumentar a minha felicidade que eu ganho de todos os meus recursos de luxo, eu tenho que aumentar a minha população para 29 no total. Então, por enquanto, eu tenho 5, 7, mais 2, 9, 14. Então, eu preciso de mais 20 unidades... Mais 20 população para poder ter esse bônus de recurso. Comece daqui sua estrada. Você pode fortificar aí. Eu também estou infeliz porque eu tirei 2 unidades. Uma daqui de baixo e uma daqui de cima, né? Fortifica. Quanto é para eu fazer uma estrada? Vai que é 40 turnos. Não, 4 turnos. Tá. Faz uma estrada daí até aqui. Você pode continuar bombardeando. E você vai... Vai. Ataca. Aqui a gente terminou o quê? Biblioteca. Que ótimo. Eu acho que a nossa infelicidade... Não. Continua alta. Por causa da... Da... Da ciência. Eu acho que isso aqui aumenta... Basear... É... Baseia... Baseia... Ah... Ok. Depois eu dou uma olhada direitinho aqui. Apesar de que eu gastei dois minutos lendo. E... Entre aspas não deu uma olhada direitinho. Mas basicamente cresce com o número de... De cidadãos que essa cidade tem. Cresce a infelicidade, né? Cresce a necessidade também. Depois eu tenho só que confirmar direitinho o que cada uma dessas coisas me faz. Eu posso colocar um grande especialista. Um especialista de ciência. Será que vale a pena? Ó, agora a minha necessidade de... De... Tecnologia aqui tá satisfeita. Claro que eu tô perdendo dois de produção aqui. Mas eu acho que vale a pena. A gente precisa meio que desesperadamente de... De ciência. Vamos pegar... A gente tá quase terminando o sailing, né? Estátua de Zeus, né? Vamos pegar outro workbook pra trabalhar nesse peixe. Se eu construir um fishing boat aqui, eu ganho mais comida e mais produção. Portanto, não sei se vai ser o ideal aqui agora. Uma caravana seria ótimo. Vou fazer uma caravana. O Lundi também poderia muito ter uma caravana... Peraí. Ai, ai, ai. Alguém construiu... Terracota Army? Merda. Alguém construiu Terracota Army. Tá. Vamos fazer então aqui um Herbalista. Depois um Water Mill. Ou um Mercado e uma Caravana. Mercado me dá bônus pra Trade Routes? Dá. Depois do Herbalista faz o Mercado. A gente focar um pouquinho em dinheiro. Podia também comprar algumas unidades, né? Uma Horda Bárbara está invadindo... Ah, sei lá. Bolinando o Genoa. Proteja eles de uma Horda Bárbara. Legal. Eita, já fizeram... Você consegue matar... Não. Melhor garantir, né? Melhor garantir. Você ainda vai recuperar um pouco de vida. Esse Arqueiro vai começar a bombardear esse Galay aqui. E eu... Opa! Quase, hein? Ah, que legal. A gente... Ah, não. Eu ia falar que a gente acabou de pesquisar Fishing, mas eu acho que esse cara aqui passou por dentro da... De alguma cidade antes de descer ali. Ok. Você pode voltar pra lá e você pode ficar alerta aí. Fazenda. Aqui com certeza seria uma boa. Eu posso também trabalhar nesse perfume. Eu acho que é uma boa já que a gente está começando a ter problema de felicidade. No Bamba pode atirar no inimigo. E lembrem, toda vez que a gente for atacado por uma... Por uma unidade, uma das nossas cidades for atacada, a gente perde um pouquinho de ciência. Que a gente acumulou. Se de boa lá, o cresceu. Excelente. Vamos comprar um trabalhador aqui. Na verdade, eu devia ter comprado ele aqui, né? Mas a gente compra aqui pra poder pegar o algodão. Você está indo, eu não lembro aonde. Ah, pra cá. Você pode ajudar a bombardear. Você pode vir aqui. Meu Deus, de novo. Quem cresceu? Bula Wai. Uau, Bula Wai cresceu antes daquela ali. Engraçado. A gente pega Dice. Acho que vale a pena. Por causa da produção. Olha aí, essa cidade já está quase crescendo de novo. Acho que eu vou perder esse Spearman, por causa desse... Uau! Ah, delícia. Pode ir pra No Bamba. Trabalhador. Vem trabalhar esse Die aqui. Melhorando ele, a gente ganharia... Perderia um de produção, ganharia dois de ouro e ganharia o Die, né? Mas eu acho que é melhor, por enquanto, a gente fazer o algodão, porque a gente vai ganhar o monopólio. Se eu terminar esse algodão. Faz a plantação aí. E No Bamba cresceu, beleza. A Almaty terminou o fórum deles, mas eu não estava me importando muito com isso. O que eu posso pegar aqui? Produção de ferro. A gente pode ter uma forja. Pode ter uma... Acho que matemática seria interessante. Vai liberar o Composite Bowl mais cedo, né? Eu acho que é engenharia aqui. Sem falar que matemática, a gente precisa pra filosofia, engenharia e currency. Todas essas aqui, a gente precisa de... Não, todas, menos as da ponta, né? Quer dizer, as da ponta também. Precisa de... Precisa das duas. Mas todas elas precisam de, pelo menos, três... Tecnologias. Faz isso, faz isso. Você pode fortificar. Você também, com certeza, vai se curar. Sai daqui, porque aí a gente dá a oportunidade de um acampamento bárbaro nascer ali. Pula, uai, eu acho que agora está na hora da gente parar seu crescimento. E, em vez disso... É, com certeza. Não tem muita coisa pra você trabalhar, né? Vamos esperar você crescer suas bordas. Vamos te dar um monumento também. E eu gostaria de uma caravana. Falta 79 de dinheiro pra gente comprar uma caravana. Podia ter mais algumas caravanas pra gente mandar algumas rotas de comércio, de produção, entre outras coisas, pras nossas cidades. Ok, você pode ficar daqui. Próximo turno, né? Pacal completou o Parthenon. Ok. Política social. A gente pode pegar a última. Ganhando a última política aqui, a gente vai poder comprar Lentzenecks, Foreign Legions e Mercenários. A gente vai ter as políticas sociais da Era Medieval, mesmo que eu não tenha pesquisado a tecnologia. Só que eu acho que eu já estou na Era Medieval. Não, a gente não está na Era Medieval. Legal. Cadê? Além disso, a gente também vai pegar mais um ponto de três. Ou seja, a gente vai precisar completar três dessas árvores pra desbloquear as ideologias. E, por último, a gente vai poder comprar Grandes Generais com fé a partir da Era Industrial. Além disso, a gente ganha o bônus disso aqui, né? Que é os unidades ganham mais 10% de força. E uma unidade militar aparece perto de todas as cidades que atingem um múltiplo de oito cidadãos. Ou seja, planície um gungo do louvô pode crescer mais um turno. Ou seja, nenhuma cidade vai ganhar isso aqui ainda. Tá, as outras opções são adotar tradição ou adotar progresso. Se eu adotar progresso, eu ganho mais 30% de ciência quando um cidadão nasce na minha capital. Interessante. Ganho 10% de cultura quando uma tecnologia é pesquisada. Legal. Ahm. E quais são os bônus aqui? Mais produção pra edifícios. Cara, legal. Mais dois de produção em cada cidade. Mais um de felicidade pra cada 15 cidadãos. Como eu vou fazer muitas cidades, eu acho que vale a pena. E tradição? Mais três de cultura e mais dois de comida na minha capital. Eu acho que não vale a pena porque eu já tô com quatro cidades e eu pretendo fazer pelo menos mais duas, né? Vamos pegar progresso? 30% de ciência quando um cidadão nasce. Ou seja, eu vou ganhar 30% de ciência aqui agora. O que é um turno da minha tecnologia. 10% de cultura quando uma tecnologia é pesquisada. Também legal. E aí depois a gente pode pegar aqui mais produção pra edifícios. Vamos pegar progresso e depois a gente completa a autoridade aqui. Você pode ficar em alerta. E próximo turno. Vamos lá. Tô gostando de ver. É bem animador assim você descobrir coisas novas em Civilization, né? É como se fosse um jogo novo assim. Quase como se fosse Civilization VI. Tá, então aqui nasceu, então a gente ganhou 30% de ciência ali. Já vou travar de novo. E esse cidadão que nasceu, eu tô trabalhando aqui produção. Eu posso mandar ele trabalhar. Eu acho que é o melhor a se fazer. É, com certeza é o melhor porque como eu quero evitar o crescimento dessa cidade um pouco, né? Desenfrear ela. Deixar do jeito que tá. Posso pegar Great Lighthouse. Mas... Acho que não vale a pena não. Acho que vale a pena a gente focar na infraestrutura dessa cidade. Ah, um Trireme vale muito a pena porque eu quero explorar o mar. Cresceu, beleza. Essas outras cidades aqui também vão crescer daqui um pouco, né? Principalmente essa e... Essa aqui vai demorar muito, mas principalmente essa. Caravana. E aí? O que? A gente pode ir pra Tyre, que é basicamente o único lugar que a gente pode ir. A gente pode andar por oito plots aqui. Trade Overview. Que legal. Tem um botão aqui de Trade Overview. Ai, ai. Isso aqui podia ter no Civilization Beyond Earth. Podia tanto ter um mod desse de interface pro Civilization Beyond Earth. Eu até gosto daquele jogo. Não é tão bom quanto Civilization 5, mas é excelente. O Lanista tá me dando saudade de jogar ele. Sofia tá tendo um fórum, ok. Terminamos aqui o perfume. Ou seja, estamos com muita felicidade. A gente tá com muita felicidade mesmo. O que que eu fiz aqui? Não, nada. Ainda bem. O Lundia podia ter mais um pouco de crescimento. Se eu fizer uma fazenda aqui, eu ganho mais uma comida. Porém... Uau! Olha isso! Olha esses tiles aqui de comida na floresta. Vamos travar alguns tiles aqui. Que valem a pena a gente pegar. Por exemplo, isso aqui vale a pena. Acho que vale a pena pegar um desses. E um desses, porque a gente vai ter um cidadão mais rápido. Esse aqui com certeza vale a pena ficar. E o próximo cidadão provavelmente pega... Não sei. Como é que tá nosso algodão aqui? Falta... Acabamos. E agora a gente tem um monopólio global nos algodões. Isso significa que a gente tem mais três de comida em cada tile de recurso. Ou seja, algodão, die... Ferro, não? Em cada resource tiles. Deve ser tiles do próprio recurso. Talvez seja isso. Vamos ver. Ah, tem uma coisa muito doida que... São corporações nesse Civilization. Que é uma coisa que vai adicionar aí. Que eu confesso que eu não vi ainda. Direitinho como é que funciona. Tá. Eu acho que vale a pena fazer essa... Pode trabalhar lá? Pode. Podia pegar esse ferro, né? Mas vamos fazer do jeito que tá aqui mesmo. Fazer esse... Trabalhar esse trigo. Tá, você tá me dando dinheiro e cavacara? Queria saber o que você falou aí. Foi muita coisa, parece. Tá, você tá disposto a me dar sete de ouro por turno? Ah, ok. Talvez seja o Japão que era meio mão fechada. Nossa, meu score tá metade do score dos outros. Eu realmente tenho que... Aprender a jogar esse Civilization. É... Eu poderia comprar um outro trabalhador pra mim. Ah... Aqui seria uma boa. Aqui seria uma boa também a gente pegar um Herbalista. Se eu comprar um trabalhador aqui, 210. Eu acho que eu preciso de trabalhadores, né? No geral, assim... Vamos comprar um trabalhador aqui. E aí ele pode trabalhar... Começar trabalhando nesse Deer. Depois fazer estradas. Ok. Ah... Você cresceu? Vamos esperar... Pra você crescer de novo? Seu foco tem que ser em produção. O seu também. Ok. É... Vamos esperar bastante pra você crescer de novo. Apesar de que uma Granary não seria ruim, né? Vamos ver o que a gente vai fazer com você. Ah... Finalmente a gente cresceu pra esse peixe. Ou seja, vale a pena a gente fazer um Work Boat. E depois... Uma Lighthouse. Pesquisa, 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 filosofia, oráculo, reduz a... O analfabetismo. Era isso que eu queria lembrar no último episódio. Aparentemente eu sou analfabeto. Por causa que eu não lembrei disso. Currency. E eu pego Ironworking. A gente pode fazer Swordsman. Finalmente. Vai poder fazer a Forja. Ó. A Forja seria muito forte na nossa capital. Tô tentado pela... Vamos pegar a Engenharia. Aqui depois do Mercado. Vamos fazer a Estátua de Zeus. Que vai dar uma Forja pra gente de graça. Ok. E beleza. Vamos lá. Suleiman completou Colossus. Tá. Você vai fazer um Curral. Ou vai trabalhar esse Dice aqui. Não. De felicidade eu tô tranquilo. Faz um Curral aí. Você pode fazer com certeza um acampamento ali de caça. Ó. Vocês viram aqui que a gente cresceu as bordas. A gente ganhou comida e produção por causa deste... Dessa... 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 Recurso social. Dessa política social. Se não me engano, tem uma aqui também que me dá... Quando a gente cresce as bordas. Eu acho que deve ser em tradição. Não. Acho que não é em lugar nenhum, pelo jeito. É, pelo jeito eu li errado. Enfim. O Lundi cresceu. Oba. Trabalha aí. O Lundi vai 10 turnos até a gente crescer, né? Tem 3 infelicidades em O Lundi. Aqui a gente tem 1 infelicidade. Uau! Essa cidade tá bem melhor do que o Lundi, hein? Aqui a gente tem 1 infelicidade. E aqui também a gente tem 2, na verdade. Bizão. Bizão. Se a gente construir um acampamento aqui, a gente ganha mais 1 de produção e mais 1 de comida. Legal. Por que você tá vindo pra cá? Eu quero que você passe pelo meio da floresta, viu? Só pra... Só pra te dar um toque aí. Tem a impressão que ele tava vindo pra cá. Eu queria, na verdade, que você cruzasse essa montanhinha, né? Acho que eu tinha que ter feito passo a passo. Certo. Aqui a gente terminou o monumento. Essa cidade tem 3 cidadãos. A gente tem 2 de infelicidade. Um de riqueza e um de inteligência. Vamos colocar inteligência ou não? Pesquisa ou não? Sabedoria? Sabedoria. Vamos colocar... Tem que achar um termo melhor pra falar. Analfabetismo. Mas acho que eu gosto da palavra analfabetismo. A gente pega uma lighthouse aqui também. Seria uma boa. Vai dar mais 1 de comida e mais 1 de produção pra aquele peixe e pra aquele... Quer dizer, essa cidade aqui vai pegar muito peixe. 1, 2, 3. Vai pegar bastante peixe. 2, no caso. 2 e uma pérola. Mais do que as outras cidades, pelo menos. Vamos ser essa aqui, né? Vamos pegar um poço. Pra gente produzir mais. Trireme. Yay! Pode explorar automaticamente, Trireme? Tá. Por que você não tá explorando? Ah, porque ele começa a explorar no final do turno. Não. Cadê meu Trireme andando aqui? Tá. Bug total. Você. Explora. Com E. Vamos ver se ele vai sair nesse turno. Ok. Vamos lá. Trireme. Saia pro mar. Vá! Não. Tá. Vem pra cá e explora automaticamente. Gente, qual que é o seu problema? Será que o meu mouse quebrado quebrou o Trireme? Tá pedindo 3 de ferro por... Vários ouros por turno. Vai. Não sei se vocês notaram, mas cada cor desse dura por 50 turnos. Ahá, agora foi. Bug total aí. Você, em vez de trabalhar aqui... Trabalhe aqui. A gente vai desativar o crescimento... Vai reativar o crescimento dessa cidade. Porque a cidade tá muito boa. Ela tá crescendo bem. E... E tem muita comida fazendo, né? E a infelicidade tá tranquila também. A Mati cancelou uma quest. Zanzibar quer que a gente pegue a Marble. Olha isso. Calma. Vai, de novo? Não. 3. Ué, eu aceitei. Não aceitei? Hum. Ué. Ah, a gente perdeu a estátua de Zeus. Pra quem? Pra... Pra alguém. Na verdade, é só a gente ver aqui, né? Pros Pacal. Cara, o Maia tá muito forte. Muito forte mesmo. Ok, começa a subir. Nossa, a gente precisa dar... Open Borders pro Japão. Senão eles vão ficar com essa... Essa unidade presa aqui pra sempre. Não que eu esteja realmente preocupado com a unidade deles, mas... Já tem outro cara aqui, velho. Estátua de Zeus. Terminou. Beleza. Water Meal. Vai dar comida e produção. Seria interessante. As muralhas vão aumentar a nossa defesa. Nossa infelicidade é por causa de... Analfabetismo e pobreza. Nenhuma das duas dá pra resolver agora. Ou por agora com algum dos prédios que dá pra eu fazer. 10% da produção da cidade é adicionada para a produção atual. Toda vez que a cidade ganha um cidadão. Tem o Water Meal por enquanto. A gente faz um Spearman. E se não me engano, eu tô quase pegando o Cross Bowman. Cross Bowman não, é... Composite Bowman. O Japão tem um Monopólio Global. Em Marble. E eles tem o Bônus de 10% de Cultura em todas as cidades que eles possuem. Ok. Através... Matar esse acampamento só com um Arqueiro vai ser meio Punk, mas... Acho que a gente consegue... Como dizem, Água Mola em Pedra Dura. Uma Hora Destrói Acampamentos Bárbaros. Engenharia! Yay! Ok. Vem pra cá. Você vai fazer uma estrada até aqui agora. Um ponto pra cá, depois pra cá, depois espaço pra cá e pra cá. E assim sucessivamente, porque senão... Vou esperar alguém pedir pra eu destruir esse acampamento bárbaro? Ai. Tem um Spearman ali. Porque... Com certeza eles vão começar a encher o saco de raguza. A nossa pesquisa agora vai ser Iron Working. E... Galera, eu vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais o episódio de Civilizejo. Continue acompanhando aqui no canal. Vai ser uma longa série, né? Vai ser bem maior do que a série anterior. Mas eu acho que vai ser bem divertida pra gente descobrir coisas novas, né? E com certeza vocês também descobrindo mais esse mod que eu acho legal. E pelo que eu tô vendo aí dos comentários, algum de vocês também acham. Até o próximo episódio. E falou!